Música Olha, eu acho que, assim, quando eu tinha uns 15, até uns 18 anos, eu sempre fui, assim, uma pessoa um pouco sensível, não muito porque a parte racional em mim é muito forte, mas eu tinha, assim, digamos, uma desconfiança que aquilo que eu tinha aprendido no colégio de freiras, que eu fui educada em colégio católico, não podia fazer muito sentido. Eu já achava que a coisa já era... as informações estavam um pouco capeigas, né? Não estava me satisfazendo. Eu achava que a coisa tinha que continuar, que a vida não poderia ser assim, né? E aí, sem nenhuma informação de nada, um dia eu estava passando em um outro quarteirão lá perto de casa e eu vi lá, centro de Umbanda, não sei o quê. Eu falei, eu vou vir aqui. Para mim era tudo a mesma coisa, né? Era qualquer coisa que não era católico, né? E no dia que tinha reunião lá, eu fui e eu me lembro que eu fui de saia e aí, na hora que eu entrei e eu fui falar com o médium-chefe lá, ele olhou para mim, ele só falou assim, vai para a sua casa, põe uma calça comprida e volta. Porque eu também não entendi nada, eu fui correndo para a minha casa, me troquei e voltei. Porque ele percebeu de alguma forma que eu tinha algum tipo de mediunidade ou qualquer coisa assim e que eu poderia, digamos, sei lá, ele percebeu que eu era iniciante, de repente eu poderia cair ou qualquer coisa e eu estava de saia, né? Então, foi por isso. Então, a partir disso, eu falei, eu acho que o negócio existe por aqui. E daí, frequentei uns dois anos, comecei a ajudar na casa e tal. Então, quer dizer, as pessoas às vezes não sabem, mas o meu início foi mesmo num centro de Umbanda. Daí, eu soube de centros de mesa branca. Daí, eu falei, vamos conhecer isso. E aí, fui, frequentei, trabalhei. Trabalhava como médium. Na época, eu era muito dedicada. E aí, aquela coisa assim, que eu acho que a espiritualidade vai testando para ver até que nível que você pode ir. E acho que eles perceberam da minha dedicação, do meu interesse e resolveram que eu podia dar um passo a mais. E foi quando eu conheci, eu soube que existia um instituto de pesquisa. Que se chamava Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. que era comandado pelo doutor Hernani Guimarães Andrade, que depois veio a falecer já nos anos 90. Mas eu tive a oportunidade de conviver com ele muitos anos. E foi aí que eu comecei a despertar para o interesse da pesquisa. E aí eu percebi que era um caminho fascinante, porque toda a visão do doutor Hernani era relacionada à busca de material, de documentação e comprovação, dentro das possibilidades que a ciência permitisse. E então eu fiz uma caminhada com ele, pesquisando alguns casos de poltergeist, casos de reencarnação. Então eu percebi como que era importante a documentação para validar aquilo que a gente estava pesquisando. E aí, nesse meio tempo, houve um buchicho, vamos dizer, que na Europa ele tinha muito contato com algumas pessoas bem espiritualizadas, assim, no mundo todo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. e houve um sururu lá de que pessoas na Europa estavam gravando vozes. E aí ele comentou comigo, ele publicou artigo na época sobre isso, na Folha Espírita, enquanto que também saía na revista Planeta, ao mesmo tempo, as mesmas notícias. E aí eu falei, ai doutor Hernani, vamos... e se a gente tentar? Ah, vamos. E aí era de uma ignorância absoluta nossa, porque a gente não sabia como os europeus faziam, não havia esse tipo de intimidade para perguntar, e nem informação nenhuma, então a gente teve que descobrir a roda. Então a gente foi fazendo tudo errado no começo, durante dois, três anos, que eu acho que serviu também de base para a espiritualidade, ver que a gente estava sério no assunto, e aí foi que a gente começou. então, digamos que eu saí de uma dúvida, assim, tipo, né, questionando se isso tudo poderia ser verdade, até começar a obter as primeiras evidências eu mesma, né? Foram as primeiras vozes que eu gravei. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,